Música Bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre a limpeza profunda. Uma limpeza que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Mas para que tenha essa limpeza, tem que ter uma participação nossa. Deus limpa. A limpeza é Ele que faz. Mas Ele faz à medida que eu for honesto e sincero com Ele. Que eu abro o jogo. Então deixa Ele em meu coração. Deus não se assusta com o que está no teu coração. Deus ama a verdade. E a verdade te conduz a você dizer aquilo que está, aquilo que você tem feito, aquilo que talvez não agrade a Deus. E aqui fala para nós da importância de nós entendermos algo aqui. Em 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, fala que nós somos um vaso de barro. E a excelência do poder que a nossa vida carrega não é nossa. Nós somos aquele vaso de barro que dentro desse vazinho que sou eu e você, que nós somos pó. Nós, dentro de nós, tem a presença daquele que é todo poderoso. Temos, porém, este tesouro que é Deus em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu vou te dar um exemplo. Tem aqueles lamparinas, sabe? Que elas são de vidro, né? E elas têm uma lamparina. Então, claro, aquela luzinha, ela vai brilhar e aquele material que é meio transparente, aquele vidro, vai refletir, vai mostrar aquela luz. Chega no local, ilumina. Mas se aquela lamparina por fora estiver com uma crosta de pó, de gordura, de coisas que vão manchando, vão cobrindo com poeira, daqui a pouco você não vai perceber aquela luz que está brilhando lá dentro. Ela não vai refletir. Ela vai ficar ali quase que escuro. Porque o que está em volta, que era para ser limpo, aquela coisa que era para estar perfeitamente transparente, ela está ofuscada pela sujeira. É assim a nossa vida também. Temos o tesouro, o Cristo. Mas, às vezes, o pecado, a maldade, os erros que nós permitimos à nossa vida, eles vão nos manchando. E daqui a pouco a presença de Cristo vai sendo ofuscada. As pessoas nem percebem que tem Cristo na vida daquela pessoa. Porque tem tanta sujeira em volta, atitudes negativas, que Cristo é pouco visto. Você está entendendo esse exemplo? Ele é muito forte. O inimigo quer ofuscar o brilho de Cristo na tua vida. E o pecado ofusca. O pecado vai fazendo você ficar ali sem aquele brilho. Mas quanto mais você pede perdão, se arrepende, mais então limpo vai ser a tua vida. Quanto mais desembaraçado for a tua vida, em limpeza no teu coração, em honestidade, em arrependimento, quanto mais limpo for a tua vida, mais Cristo será visto de você. Quanto mais santidade, quanto mais verdade, quanto mais amor, quanto mais você deixa Deus te limpar, mais Ele vai ser visto. Aquela crosta do pecado vai caindo. E as pessoas, sem nem falar, eu tenho Jesus, elas vão perceber Jesus na tua vida. No teu sorriso, na tua bondade, na tua educação, na tua paciência, que são o caráter de Cristo. No teu perdão, na tua alegria, na tua paz, na tua paciência, na tua, né, na tua fidelidade, no teu domínio próprio. Porque o Espírito Santo está ali. E você está confessando, e você está deixando Deus brilhar. Porque o pecado, se você permitir, ele vai ofuscando. Daqui a pouco, ninguém vai perceber a presença de Deus na tua vida. Porque o pecado faz isso. Por isso, Deus está falando conosco hoje. Quanto mais limpo, quanto mais sincero, quanto mais honesto, quanto mais eu tratar meus pecados. E o mundo faz uma leitura de nós. O mundo faz. O mundo, as pessoas em volta, faz uma leitura, não daquilo que você fala. Porque falar é fácil. O mundo faz uma leitura de nós, daquilo que nós vivemos. Como nós nos comportamos. Como é que a gente dirige um carro? Como é que a gente trata o vizinho? Como é que a gente vende, compra? Sabe, como é que a gente age no nosso dia a dia? Não é o que a gente fala, é o que a gente é. O que nós fazemos, nossas reações, e ações, e atitudes. Por isso hoje, nós queremos muito avivamento na nossa vida. Deus, manda avivamento para a minha família, manda avivamento para o meu lar, para o meu casamento, mas o caminho para o avivamento, é o caminho do arrependimento. É nós falarmos, Senhor, está aqui eu, esse é o meu problema. E qual é o meu problema? Você conhece o teu coração. Peça para Deus sondar. Quem sabe hoje o problema é o orgulho. E o orgulho no nosso coração, ele nos leva a não ver o nosso erro. Quando a gente é orgulhoso, a gente vê orgulho na vida de todo mundo. Aquele cara é orgulhoso. Aquele fulano é assim. Mas aí a gente não vê que nós também somos. Que no nosso coração... E o orgulho não é uma coisa que você pode detectar com os teus olhos. Porque você vê uma pessoa, talvez, bem arrumada, está com o cabelo, está ali, né? Ah, é orgulhosa. Não julgue pelas aparências. Porque orgulho é muito mais do que exterior. É uma cobra pressonhenta, nojenta, que se aloja nas profundezas da nossa alma. Uma característica maligna. Estava no coração de Lúcifer, está? E fez Lúcifer cair. Porque ele era orgulhoso. Queria ser melhor, maior, como Deus, e até melhor do que Deus. Então, orgulho na nossa vida, nós não percebemos. Percebemos nos outros. Julgamos os outros, criticamos os outros. Mas eu não, imagina, eu não tenho orgulho, não. Quando nós temos essa atitude, é porque nós temos orgulho. O orgulho nos impede de sermos curados, de pedir perdão. Muitas pessoas não pedem perdão, sabe por quê? Por causa do orgulho no coração. Não pede perdão, não sabe dizer, eu errei, fui eu que fiz errado, eu que feri. O orgulho gera impaciência, intolerância. Quantos casamentos hoje estariam de pé? Quantos divórcios não existiriam? Mas por causa do orgulho, de admitir, eu errei, eu peço perdão, da impaciência, porque a impaciência é um fruto do orgulho. A inveja é um fruto do orgulho. A crítica, o julgar, é um fruto do orgulho. Sabe aquela pessoa que é mão fechada, tem um nome, avareza, é fruto do orgulho. Ira, fruto do orgulho. Então, temos que pegar a raiz. É o orgulho no nosso coração. E hoje, quem vai pôr a luz no teu coração, é o Espírito Santo. Mas tu tens que ser honesto e dizer, Senhor, verdadeiramente, eu tenho orgulho no meu coração. Porque a pessoa que fala, eu não tenho orgulho, já tem uma coisa errada. Já está dizendo algo ali que não é bom. Então, a santificação começa, não com regras. Olha, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço isso. A santificação começa quando a gente abre mão do orgulho no nosso coração. E a gente admite, estou errada. Deus, isso aqui é eu. isso aqui é minha alma, Senhor. Nua e crua. Essa é a Raquel. A verdadeira Raquel. Esse é o verdadeiro José. A verdadeira Solange. O verdadeiro Pedro. O verdadeiro Antônio. O verdadeiro Raul. A verdadeira Maria, Sônia, Nazaré. Qual é o teu nome? É isso que Deus quer. Que nós sejamos íntegros, honestos, sinceros. E na santificação vai começar, não quando você, regrinhas, isso eu não posso, isso eu posso. Isso não é ser santo. Ser santo é você deixar Deus, colocar a luz dele sobre a tua vida. abrir mão de atitudes vindas do orgulho, que é julgar, criticar, não perdoar, avareza, ira, inveja, e tantas outras coisas. e Deus quer colocar a luz dele no nosso coração. Uma outra coisa também que faz a gente pecar, na realidade é um fruto do pecado, é a dureza de coração. Um coração duro nunca vai perceber Deus, nem a bondade de Deus, nem a misericórdia de Deus, e nem a fidelidade de Deus. Porque está duro. Pecado endurece, cauteriza. E nesse mesmo salmo aqui, quando Deus está falando através de Davi, onde ele fala assim, ou tu amas a verdade, mas é dentro de mim. Nesse mesmo salmo, Deus fala o seguinte, o salmista fala, Senhor, cria em mim um coração puro, um coração limpo, e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito limpo, um coração correto, um coração certo, faz isso, Senhor. Então hoje nós vamos olhar para este salmo, entender que ele é para nós hoje. Entender também que a palavra de Deus, ela é muito fundamental nesse purificar, nesse perceber. Uma vez eu lembro que eu estava tão assim difícil, que nem eu mesmo me aguentava. Eu falei, Senhor, que coisa, eu estou assim, que só a tua graça. E o que eu vou fazer, Senhor? E Deus falou, mergulho na minha palavra. Eu comecei a ler a palavra de Deus, mas ler com a intenção dela me purificar. Então a palavra de Deus, ela nos purifica. Porque Jeremias, capítulo 23, versículo 29, fala, não é a minha palavra como fogo? Não é a minha palavra como martelo, que esmiúça, quebra a dureza do coração? O fogo purifica, o martelo quebra a dureza, quebra o mármore. Porque às vezes nosso coração é tão duro. E sabe o que que endurece mais ainda? O maior fator para cauterizar um coração, endurecê-lo, é a presença do pecado dentro de nós. Atitudes pecaminosas, além de nos afastar de Deus, endurecem o nosso coração. E hoje Deus está falando conosco, que Ele quer quebrantamento, Ele quer arrependimento. E o Salmo 139 é o Salmo que a gente vai terminar com ele aqui. Começamos com o Salmo 51, e o Salmo 139, versículo 23, fala, Senhor, sonda o meu coração. Olha para Ele, sonda Ele, conhece Ele. Prova-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim um caminho mal. E guia-me pelo caminho eterno. Vou dizer algo para você hoje, irmão. O melhor de Deus, Ele está por vir. Mas temos que fazer uma faxina primeiro, no nosso coração. Certa vez, Deus falou para mim muito forte, quando eu estava pedindo um milagre para Ele. Estava pedindo algo radical, um milagre, uma mudança, uma faxina, algo tremendo no meu lar. E Deus falou para mim, prepara o teu coração para este milagre que você está pedindo. prepara ele com limpeza, prepara o ambiente para o milagre ser colocado. O ambiente do teu milagre é o teu coração. Começa aqui dentro. Se você quer um milagre externo, de coisas fora, vai começar aqui. E Deus falou isso para mim. Prepara o teu coração. Você não está pedindo milagre de mim? Mas o teu coração não está pronto para receber esse milagre. Porque no teu coração tem crítica, tem inveja, tem sentimentos de raiva, de rancor, de ira, de vingança. Como é que tu pode pedir um milagre se você não está pronta para receber? Tem uma passagem muito tremenda que está aqui em Mateus capítulo 9, versículo 17. Jesus fala que Ele coloca vinho novo, mas os odres, o recipiente tem que estar limpo, novo. Você não pode colocar vinho novo, coisa boa, em odres velhos. Vinho novo em odres novos. milagre, benção e corações preparados. Preparados com arrependimento, preparados com confissão, preparados com a verdade, do reconhecimento do pecado. Deus quer isso. Para mim e para você. Para nós. Eu fui honesta aqui com você, eu já falei de mim um pouco, do meu coração. E essa honestidade tem que ser sempre, porque a limpeza nunca para. A tua casa você limpa uma vez por ano? Não! Para que você tenha aquelas faxinas mais, assim, pesadas, né? De vez em quando você tira tudo mesmo. Vai assim, até no teto, em telhado e tudo. Você tira tudo. Mas nós temos que fazer essa limpeza periodicamente aqui. não é uma vez por todas que eu vou confessar, sempre vou estar fazendo uma limpeza no meu coração. Deus vai limpando, mas para que Ele venha limpar, eu tenho que reconhecer. E para eu reconhecer, eu tenho que ser honesta com Deus, verdadeira com Deus. Amém? Palavra de Deus hoje aos nossos corações, baseados no Salmo 51, do livro todo Ele, mas eu falei especificamente do versículo 6 ao versículo 10. Também, Salmo 139, falamos também, eu não falei aqui em Hebreus 12, né? Desvenciando todo o pecado que tão tenazmente nos assedia, uma passagem a refletir também. Jeremias 23, 29, eu não falei, mas se você gostaria de dar uma olhadinha também sobre a limpeza de coração, coração novo, dê uma olhada em Ezequiel, capítulo 36, lá para o versículo 24, 25, 26, e Deus vai falar o teu coração também. Amém? Fechei minha Bíblia? Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo, e daqui a pouco mais, vamos voltar com você. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.